Bom dia, gente! Hoje vocês vão acompanhar mais um dia com a gente. Hoje estamos saindo para uma piscina aqui pertinho. Vai ser a segunda comemoração do aniversário de Jânio, que ele estava querendo ir para a piscina. Aí a família se reuniu e está indo hoje. Inclusive, hoje tem membros da família que chegaram de viagem, Dona Sila e Cido, que é tia e primo do menino. Aí estamos aproveitando já para ir comemorar, passar o fim de semana hoje fora. Já estou aqui inaugurando minha bacia tapué que eu ganhei. Já está um bom cuscuz aqui, que é para cada um levar uma coisa. Aí vamos passar o dia por lá hoje. Vou levar vocês comigo. Meu esposo. Mônica está te vendo. Eu sou cheirosa. Olha, gente, como está por aqui hoje. Tão bom de varrer o terreiro. Tudo bem molhadinho da chuva de ontem. Você morreu, não? Não, não fui não ainda. Depois eu mostro. Depois eu mostro. Vamos embora. Olha, minha gente, aí está bem apiladinho da chuva que deu ontem. Tão bom de varrer o terreiro, mas eu não estou não em casa hoje para varrer o terreiro. Vamos lá cuidar. Olha, a Alana veio pegar o carro. Olha que vai mais nós. Marisa Dora, Isaías, Jé, Leone. Não derruba não, Leone. Minha bacia, viu? É, eu vou pegar só um poço novo. Olha, que bicha boa. Cuspitão. E tu vai se queimar hoje, é? Ela vai pegar o carro. O pessoal já foi descendo na frente. Já chegamos por aqui. Aqui é tipo um barzinho com piscina, mas foi reservado hoje. É tipo uma casa com piscina, né? Mas foi reservado hoje para a gente. Aí só está a família Dantas hoje. E é tipo um sítiozinho aqui bem próximo onde a gente mora. E já estamos por aqui. Vou mostrar um pouquinho aqui a vocês. Olha, por aqui também deu a chuvinha boa de ontem. Já dá para ver aqui por conta da estrada. Aí deixei mais as motos aqui, o carro. E olha como é por aqui. Música 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 E o pessoal está por aqui. Alex hoje não quer ver água. Olha minha gente, onde só está a família Dantas, a família Dantas se diverte. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. Gente, já chegamos. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, vai, vai. Gente, pensei, gente. E aí, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Como ficou o pé de bananeira também, ó. Teve um pé de árvore também aqui de uma casa que caiu logo na frente da casa. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada, não. Ó. Virou os três pés de bananeira. Olha, dobrou mesmo, sabe? Como eles estão, ó. Não teve o que aguentasse. Caiu. Olha, minha gente, já estamos também com o maturizinho nascendo. Olha, já tem um ruído aqui, ó. Acho que foi os passarinhos, ó, que já rueu um. E olha, logo, logo já temos caju também, ó. Coisa boa, chegando o tempo de assar castanha de novo. Olha que bênção. Ó, e aqui tá um lixo da ventania. Trouxe todas as folhas pra cá. Aí foi logo no fim da tarde ontem. E hoje eu saí logo de manhã. Aí não fiz nada. Aí só amanhã agora pra colocar tudo em ordem. Hoje também tá um climazinho abafado. Agora no fim da tarde, ó. Tava dando uns trovão lá onde a gente tava. Como se quisesse chover também hoje, ó. Olha. Posso ser que mais tarde ainda. Eita, que bichão que passou ali os peixes, olha. Alan jogou comida. Não dá não pra vocês verem pelo celular. Tá um bichão ali passando na água. Pense que show. Aí é isso, minha gente. Ontem tivemos uma boa chuvinha. Deu uma molhada na terra. E é isso. Olha. Mô tá ali já. Ajeitando as coisas. Colocando adubo, é, mô? Adubo. Colocando adubo. Olha lá, olha. Colocando na bananeira. Agora sim aparecendo pra finalizar o vídeo pra vocês. Tá sentindo o meu cheiro, é, mô? Falou que mais meio banho, tá? Trabalhando, já cheguei, já fui trabalhar já. Eita, mochega tá com o corpo quente. Eu tô com o corpo bem fresquinho. Já tomei um banho, minha gente. Já dei uma aliviada no corpo. Vou encerrar o vídeo por aqui. Vou organizar aqui umas coisas. Já pisar na janta. Já já tem live. E quem não acompanha ainda as lives, todo domingo, às oito da noite. Né, mô? Às oito da noite, galera. Canal Alã dos Pios. Venham participar. Entre e pede seu salve. O que é salve? Salve não é aquela coisa de maluqueiro, não. Salve é pedir o abraço. Mandar o alô pra cidade da gente. Pra tia, pra tia, pra sogra, pro avô. E pro irmão e pra todo mundo. Aí dá tudo certo. Isso mesmo. Porque às vezes é... Vocês podem até pedir por comentário nos vídeos. Alã, manda um salve, manda um abraço. Mas não, manda na live todo mundo. Mas não, manda na live. Ali ao vivo, você escuta, você vê. E é isso. Venham participar. Quem ainda não participa. Todo domingo, depois das oito da noite, estamos lá interagindo com vocês. Muito obrigada por acompanharem mais um vídeo. Até o próximo. Que Deus abençoe. Um beijão e fiquem com Deus. Fiquem com Deus, galera. Tamo junto. Muito obrigado pela força e pelo carinho sempre de vocês. E aí E aí E aí Obrigado.